E abrimos o editorial de hoje falando sobre uma notícia muito positiva. Isso porque o Brasil criou 173 mil empregos formais, marcando assim o melhor resultado para fevereiro em um período de cinco anos. Confira os detalhes na reportagem de Isabel Rufino. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram abertos 173 mil 139 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro em todo o Brasil. O saldo deste mês de 2019 é o sexto melhor da série histórica do cadastro desde 1992. Além disso, também é mais que o dobro do registrado em 2018, quando foram gerados 61 mil 188 postos. O resultado positivo deste ano está relacionado à geração de empregos nos setores da indústria de transformação e construção civil. Por fim, o saldo de empregos foi positivo no mês de fevereiro em sete dos oito setores econômicos. Importante lembrarmos também que este é o terceiro ano consecutivo de saldos positivos e crescentes após os anos de recessão, o que reflete a recuperação de empregos desde 2017.